Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vocês sabem que a gente tá na nossa semana de dicas. A gente tá a semana toda aqui dando dicas pra vocês, mas atendendo alguns pedidos, nós resolvemos hoje fazer um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos relembrar alguns personagens que marcaram muito na televisão brasileira. Bora lá, o nosso tema de hoje é... Pra quem não sabe, já tem um vídeo aqui no canal sobre personagens lésbicos que se destacaram em novelas, mas esse vídeo de hoje vai trazer outros personagens de outras novelas que marcaram muito, que foram polêmicos, que foram apaixonantes e que eu acho que você vai gostar de relembrar também. E sobre o vídeo anterior, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Se você não assistiu, corre lá e assiste, depois volta pra cá e continua assistindo esse. Quem acompanhou a época vai adorar relembrar. E quem não acompanhou você, da nova geração que talvez nunca tenha ouvido falar delas, merece conhecê-las. Mas é claro, não esquecendo, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder nadinha do que a gente vai postando aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário e... Bora pro vídeo, né? A favorita Foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo. Sua primeira exibição aconteceu no dia 2 de junho de 2008, finalizando no dia 16 de janeiro de 2009. A trama da novela foi espetacular e focava nas personagens Flora, interpretada por Patrícia Pilar e Donatella, interpretada por ninguém menos que Cláudia Raia. Porém, o público foi surpreendido com uma história linda de amor entre duas mulheres. E para a surpresa dos telespectadores, não se tratavam de duas adolescentes. Estela e Catarina conquistaram corações e causaram polêmicas para os preconceituosos tradicionais de plantão. Elas desconstruíram a ideia de que idade é importante, se você encontrou alguém especial e é o verdadeiro amor da sua vida. Catarina era casada com um homem grosso que não a respeitava de forma alguma. E que sempre que podia, a humilhava perante os outros e em casa na frente da própria filha. Não queria que ela trabalhasse, não queria que ela tivesse amigos, enfim, não queria que ela vivesse, nem evoluísse. Mas sua vida dá uma reviravolta de todas as formas quando Estela surge. E o final delas? Divinamente perfeito. Sem falar nas interpretações maravilhosas das atrizes Paula Bulamark como Estela e Lilia Cabral como Catarina. Torre de Babel, exatamente no dia 25 de maio de 1998, foi ao ar o primeiro capítulo de Torre de Babel, mais uma novela global. A novela em si foi incrível, mas claro que estamos aqui para falar do casal lésbico que se destacou. Leila, interpretada pela lindíssima Silvia Pfeiffer. E Rafaela, interpretada pela incomparável Cristiane Torlona. Mais um casal que gerou polêmica no Brasil. Uma empresária que se envolve com uma modelo que vivia um relacionamento abusivo com um homem. E a história das duas é construída de uma forma intensa e linda. A coragem das atrizes na época em interpretar as personagens Leila e Rafaela até hoje merece milhões de aplausos. Só acho que os autores poderiam melhorar as histórias quando colocam casais gays em novelas, né? Tipo parar de colocar histórias em que alguém é casado para parecer que a descrição daquele casamento geralmente falido foi culpa da outra pessoa por ser gay. A gente sabe que nem sempre é assim que acontece, então pega um pouquinho mal isso, né? No mais, vale super a pena ver e rever de novo a novela e a cena entre Leila e Rafaela. A quem possa interessar, de vez em quando a novela é reprisada no canal Viva. E só para constar, a atriz Cristiane Torlona declarou que amor interpretar Rafaela. E viver essa linda história de amor ao lado de Silvia Pfeiffer. Declarando também, temos mais é que exibir os beijos, faz parte da vida. Para finalizar com chave de ouro, até já falamos delas aqui, mas se o assunto é amor, elas não podiam faltar, né? Eu estou me referindo às pioneiras Marina e Marcela, da novela Amor e Revolução. Infelizmente, poucas pessoas, inclusive no meio LGBT, ouviram falar dessas duas na atualidade. Mas cá entre nós deveriam ser gratos, pois foram elas que abriram as portas de casais gays aparecerem em novelas. Ao menos aqui no Brasil. Marina, interpretada pela atriz Gisele Tigre e Marcela, interpretada por Luciana Vendamini, protagonizaram o primeiro beijo lésbico na TV brasileira. Não houve destruição de lares, existiu apenas uma forte e linda história de amor no meio da ditadura. E a delicadeza da mesma permitiu até que alguns héteros abraçassem a história do casal e não julgassem. Agora imagine só se é complicado hoje em dia, com tanta liberdade de expressão, dirá naquela época tentar ser feliz sendo quem é, né? O romance das duas é intenso, lindo e muito, muito inspirador. Ao meu ver, um dos casais mais perfeitos em telenovelas. Atenção especial para a persistência de Marcela em conquistar o amor de Marina, porque no fundo sentia que poderia fazê-la feliz. No geral, essa novela falava de política, ditadura, poderes, amor, paixão, medo, escolhas e, claro, homofobia. Se você procurar aqui no YouTube, vai ver capítulos especiais dos personagens de Marina e Marcela. E só uma curiosidade, falando na novela, tem uma entrevista maravilhosa aqui no YouTube também, da atriz Luciana Vendramino, falando a respeito. Vale muito a pena conferir. E se você acompanha alguma dessas histórias, me conta pra você como foi a sensação e o que você achou desses personagens. E aí, qual dessas novelas você assistiu? Qual desses casais você acompanhou? Qual você torceu? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem aquele like positivo aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo. Beijão, beijão e tchau.